Oi, eu sou a Ratmizu e no vídeo de hoje eu quero comentar pra vocês o meu cosplay de coelhinho da Sakura, Ikimashon! Então eu vou deixar uma imagem aqui na tela do cosplay que eu fiz e da roupa original do anime da Sakura. Como essa semana é a semana de Páscoa, então eu queria fazer alguns vídeos no tema pra vocês verem. E como eu lembrei que tem um cosplay de coelhinho da Sakura, eu achei que ia ser uma ótima ideia. Eu vou começar mostrando pra vocês o sapato que eu usei pra fazer no cosplay da Sakura. O sapato é esse daqui. Eu usei o mesmo material da blusa, que ele é um plush. E usei a pelúcia creme. Essa pelúcia creme eu usei pra fazer em cima, o rabinho do coelhinho, eu usei pra fazer vários detalhes na peça. E eu acabei usando um pouco o tecido da pelúcia. Então como eu usei pra alguns detalhes, eu aproveitei alguns pedacinhos que eu tinha aqui em casa e acabou saindo mais barato. Eu usei uma sapatilha e revesti ela pra poder aproveitar a sola. Aí o restante eu fiz com o tecido que sobrou da blusa. Então essas daqui são as gotinhas. Na parte da perna é um tecido branco. Uma minha calça branca chega a ficar meio transparente. Então o que eu fiz? Eu comprei uma legging branca. Foi um pouquinho difícil de encontrar porque a legging branca não é tão fácil de achar. E porque ela não tem costura. A única parte que tem costura nessa legging é aqui, entre as pernas. Mas na lateral de fora ela não tem costura. Então fica muito melhor se você não tiver costura em volta da perna que é onde aparece mais. Essa daqui eu comprei no shopping, na loja Lupo. Bom, essa loja não tá patrocinando, né? Mas eu sei que é difícil achar as coisas pra cosplay. Então se vocês procurarem na Lupo tem. E ela não tem costura na lateral. Ela é bem lisa, bem gostosa e bem fresquinha. E é inteirinha branca. Coz alto também. E eu gostei dela por causa disso. Porque não fica a costura na lateral. Fica mais bonito pro seu cosplay. E ela fica bem branca. Igualzinho o personagem. Então eu achei que caiu muito bem essa calça nesse cosplay. Então se você não achar uma legging branca, aí você usa uma meia calça. Mas escolhe uma meia calça mais grossa pra poder pegar bastante a cor. Porque a meia calça costuma ficar transparente. Mas o ideal se der é você encontrar uma legging. Aí na parte de baixo ela tem um short. O short é o short amarelo. Esse short amarelo aqui na verdade não é desse cosplay. Esse short amarelo é de um outro cosplay da Sakura. Que se eu não me engano é da segunda abertura. E eu já fiz um vídeo comentando sobre esse short aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês vão lá que eu tô comentando sobre o outro cosplay da Sakura. Eu já tinha feito o cosplay da Sakura que vai esse short. Mas depois de pronto, eu vi que tinha um cosplay da Sakura de coelhinho. Que é a blusinha vermelha com o short amarelo. Na hora que eu vi a imagem, eu já pensei em aproveitar esse short. Porque esse short dá pra usar em dois cosplays diferentes. E assim eu não preciso fazer outro short de novo. Então eu aproveitei ele pra usar pra outro cosplay da Sakura. Então sempre que der é bom você aproveitar peças de um cosplay pro outro. Isso se for possível, né? Que não é todo cosplay que dá. Mas sempre que der é bom você aproveitar pra não ocupar muito espaço e não gastar muito dinheiro também. Então eu aproveitei o short do outro cosplay. Que é esse daqui. Ele é bem cheinho. A mão são duas luvas mostarda. As duas luvas são essas daqui. As luvas eu não fiz dessa vez. Porque como ela é simples, é uma luva lisa, eu achei mais fácil comprar ela do que confeccionar. Confeccionar dá um pouquinho mais de trabalho e gasta um pouquinho mais de dinheiro. Luvas prontas assim costumam ser baratinhas. Se eu não me engano, eu paguei por volta de 10 reais o par da luva. E essa cor é exatamente da cor do cosplay. Pode parecer estranho, mas o short é amarelo e a luva é mostarda. Então você olhando, você vai pensar, nossa, mas não é da cor da luva. Mas nesse caso não. Nesse caso, a luva é diferente do resto da roupa. Normalmente, na maioria dos animes, elas combinam. Por exemplo, a Sakura tem um vestidinho azul e a luva é da cor azul do vestido. Exatamente da mesma cor. Algumas roupas rosa, a luva é exatamente da cor de alguma parte da roupa. Mas nesse caso não. E eu até achei um pouco estranho. Nesse caso, a luva era totalmente diferente da cor da roupa. Então sim, ela realmente é mostarda e não é da mesma cor do short. Aí eu comprei elas porque é exatamente da cor que eu precisava. Luvas assim, eu costumo encontrar em lojas de fantasia. Sabe que as fantasias também servem de criança, pra festa fantasia? Nesses lugares, costumam ter luvas prontas e bem baratinhas. Então é um bom lugar pra você procurar se você estiver precisando. A parte de cima. A parte de cima é essa daqui. Ela parece uma blusinha de frio. Tem um pompomzinho aqui que fica bem no pescoço. Tem a orelhinha do coelhinho. Aqui atrás é assim. E na frente a orelhinha é assim. E tem o rabinho do coelhinho. Então como eu falei, o rabinho, o pescoço e os dois pompons da bota acabaram usando pouquíssima pelúcia. Porque a pelúcia é um pouquinho cara. Então como foram pedacinhos pequenos e eu já tinha, eu acabei economizando. Então aproveita o máximo que você quer da pelúcia porque a pelúcia não é muito barata não, viu? E sendo que eu fiz essa blusa, é plush. Só que o plush eu achei que ele solta uns fiapinhos. Se eu passar a mão assim, você vê que soltam uns fiapinhos, tá vendo? Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas na hora que eu passo a mão assim nesse tecido, que é o plush, ele solta uns fiapinhos. E como eu tenho rinite alérgica, isso faz muito mal pra mim. Por quê? Você vai andar no evento, você vai usar o cosplay, ou você vai pegar ele na mão pra guardar. Qualquer coisa que você pega na mão e já solta uns fiapinhos. E rinite alérgica? Se você tem, você sabe como que é. Eu tenho rinite alérgica crônica. Quando ataca, rinite é triste, é horrível. É sem espirros por minuto, se for ver. Eu espirro bastante. Então esse tipo de tecido, eu descobri que não é muito adequado. Se você tiver rinite, ou alergia no nariz, ou algum tipo de alergia, não é legal você usar esse tipo de tecido. Primeiro, porque ele solta muito fiapinho. Além de soltar o fiapinho no ar, que você acaba respirando esses fiapinhos, eu tive um grande problema com ele no evento. Por quê? A primeira vez que eu usei ele, eu usei a parte de cima, que é vermelha, com um short. O que que aconteceu? Como a blusa fica por cima do short, ela ficava raspando assim no tecido do evento inteiro. Um pouquinho que eu fiquei esfregando aqui, já ficou um fiapinho vermelho. Como eu já lavei bastante essa blusa, já saiu uma boa parte dos fiapinhos. Mas sem brincadeira. Fiquei um dia no evento, o short ficou inteirinho cheio de fiapinho vermelho. Aí você pensa, o short amarelo, a blusa vermelha, o short ficou inteirinho vermelho. Cheio de fiapinho vermelho. Então é mais um problema que eu achei no plush. Ele tem um preço bem mais barato do que o moletom. Foi a única cor que eu encontrei vermelha, então eu acabei comprando. Mas eu me arrependi amargamente, porque solta muito fiapo, a roupa fica cheia de fiapinho vermelho. Então eu acho que se você puder, compra um moletom, compra algum tecido que não solte o fiapinho, porque tem trabalho de ficar com o durex tirando o fiapinho. Tem perigo de você respirar esses fiapinhos também. Então, realmente, ele é mais barato do que, por exemplo, o moletom. Mas eu achei que não compensou tanto assim, porque ele é pouca coisa mais barato. Mas o trabalho que dá, que você tem que ficar tirando o fiapinho da roupa, ou então o perigo de você respirar e dar uma certa alergia, então eu acho que não compensa muito. Se você falar, ah, não, nessa roupa que eu vou usar não tem perigo de soltar o fiapinho, ou se, ah, eu não tenho rinite, eu não tenho alergia, e realmente só tem aquela cor, aí você faz o cosplay com o plush. Mas se tiver outro tecido, compra outro, que eu acho que você vai ter menos trabalho. A orelhinha é desse jeito mesmo, ela fica em pezinha quando coloca na cabeça. Vocês devem estar se pensando, mas como que ela conseguiu que a orelhinha ficasse em pezinha assim, sem cair? O que que eu fiz? A orelhinha eu fiz separado e prendi ela em um arquinho. O arquinho está aqui, ó. Então eu comprei o arquinho, que fica aqui embaixo, costurei uma orelhinha, costurei a segunda orelhinha, e costurei a orelhinha no arquinho. E fiz um furinho no começo da orelhinha, no final da orelhinha, no começo da outra orelhinha, e no final da outra orelhinha. Então, olha só o que eu tinha aqui, tá vendo, ó? Tem um rasguinho aqui. Por esse rasguinho, eu enfiei a orelhinha, e aí, quando eu vou vestir a blusa, eu coloco o arquinho na cabeça, e a orelhinha fica em pezinha. Dessa forma. Estilha a blusa. Aqui. O arquinho está aqui, tá vendo? Aí você vem, encaixa o arquinho certinho, aí você encaixou o arquinho aqui dentro dele, arruma a gola aqui, e fica em pezinha, ó. Você pode até chacoalhar um pouquinho a cabeça, que não é assim, ó. Lógico que se você chacoalhar demais, ela sai. Mas, se você não chacoalhar muito, ela não tem perigo de cair, não. Se você mexer um pouquinho a cabeça, ó, ela não sai. Se você mexer demais a cabeça assim, ela vai cair pra trás. Mas, se você só mexer um pouquinho o rosto, pra frente, pra trás assim, não tem perigo de sair, não. E fica bonitinho. Outra coisa também que eu tive que fazer pra orelhinha ficar em pézinho assim, foi que nesse contorno aqui, do lado de dentro, eu coloquei um EVA de 6 milímetros. Ele é um EVA bem grosso, mais ou menos dessa espessura assim. Aí eu coloquei o EVA, só que só com o EVA, tava ficando reto. Não ficava com esse contorninho bonitinho, cheinho aqui. Então, o que que eu fiz? Coloquei o EVA, na parte da frente, eu coloquei um pouquinho de espuma, e na parte de trás, eu coloquei mais um pouquinho de espuma. Então, se eu apertar, ó como que é fofinho, não é fofinho? O EVA também é maleável. Não tem perigo de estragar, não tem perigo de lavar e desmanchar. Porque o EVA você pode lavar sem problema nenhum. Então, eu posso tacar na água, lavar, que não vai estragar. Então, o EVA ajuda a ficar em pézinho, e não cair a orelhinha. Dá pra movimentar. Pra ficar a orelhinha no arquinho, eu costurei, e passei um pouquinho de cola quente do lado de dentro. Dessa maneira, a orelhinha tá costurada no arquinho, tem a cola quente, pra evitar de ficar desfiando. E também coloquei cola quente aqui na frente. Tá vendo que aqui tá grudado, ó? A parte da frente eu colei cola quente, e a parte de trás não. Então, a parte de trás, dá pra ver aqui, ó, que esse tecido tá solto. Agora a parte da frente eu colei. Então, esse foi o cosplay que eu quis comentar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que ajude um pouquinho vocês, que ele é um cosplayzinho bem simples, mas ele é bem fofinho, e eu achei que a dica das orelhinhas ia ajudar bastante, se vocês querem fazer um cosplay de coelhinho, pra ficar um pouquinho mais fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu curtir, se inscreve no meu canal, e até o próximo vídeo.